Depois de várias apresentações antecipadas, finalmente a Fiat coloca no mercado brasileiro o SUV Fusse, o primeiro produzido no país e que chega com motor turbo flex. A Fiat mais uma vez surpreendeu e mostrou que não está disposta a correr o risco de perder a liderança do mercado automotivo brasileiro. Muito pelo contrário, a montadora está agressiva e as suas últimas ações têm demonstrado que ela está firme nesse propósito de manter a liderança por muito tempo. Essa semana, a grande novidade ficou por conta da apresentação oficial de um dos veículos mais aguardados do mercado, o SUV Pulse, o primeiro totalmente pensado, projetado e produzido no Brasil pela Fiat. A montadora surpreendeu apresentando um carro com muito conteúdo tecnológico, itens de segurança, conforto, um belo design e, principalmente, pela agressividade nos preços. Durante a live de apresentação do carro, o anúncio dos preços surpreendeu bastante. Certamente que o objetivo da montadora é entrar de forma bem agressiva no segmento que mais cresce no mercado automotivo brasileiro. Na realidade, o SUV Pulse começou a surpreender desde o início do ano, quando foi apresentado pela primeira vez numa atração televisiva. E logo depois, a Fiat fez uma enquete pública para a escolha do nome do carro. O Pulse nasceu do trabalho do time de profissionais com as mais diferentes especialidades no design South America da Estalantis, no polo automotivo de Betim. O design do Pulse mostra uma dianteira alta e imponente, que transmite elegância e versatilidade. O estilo musculoso do Pulse se mantém na lateral, com grandes arcos em torno dos paralamas, rack longitudinal no teto e acabamento diferenciado sob os vidros. O Pulse estreia duas cores novas e exclusivas, azul amalfi e cinza extrato, que podem ser combinadas com o teto bicolor preto ou cinza na ímpetus e preto como item opcional nas demais, com exceção da versão de entrada. Todo o interior do Pulse é inédito. O novo e exclusivo painel recebe tons prata e cinza com diferentes elementos, trazendo a modernidade esperada de um SUV. Os novos bancos em malharia ou em couro sintético apresentam costura aparente em um design envolvente. O painel 100% digital entrega muita tecnologia, fazendo a dupla perfeita com a tela flutuante do sistema multimídia, que pode ter 8,4 polegadas ou 10,1 polegadas, com conexão via internet 4G. O modelo chega ao mercado com um amplo catálogo de transmissões e motores, incluindo a chegada do inédito Turbo 200 Flex e 1.0 sobrealimentado mais potente do Brasil. O inédito Propulsor passou por mais de 3 anos de desenvolvimento e 30 mil horas em testes de bancada, que resultaram em maior performance e mais eficiência. O Turbo 200 Flex é capaz de gerar 130 cavalos de potência máxima com etanol e 125 cavalos de potência com gasolina, número acima de qualquer concorrente no segmento. O Pulse também recebe o conhecido motor 1.3 Firefly, que gera 107 cavalos de potência com etanol, a 6.250 rotações por minuto e 134 Nm. Ambas as motorizações do Pulse são acopladas ao inédito câmbio automático CVT com 7 marchas. Com ela, o Pulse com motor Turbo 200 Flex é capaz de acelerar de 0 a 100 km em 9,4 segundos, o melhor desempenho do segmento. O câmbio automático CVT é item de série nas versões Turbo 200 Flex do Pulse. A configuração 1.3 Firefly pode receber a transmissão automática e também a caixa manual de 5 marchas. A nova direção elétrica tem assistência progressiva e linear, permitindo uma condução confortável e segura em qualquer condição de rodagem. O primeiro SUV nacional da Fiat chega ao mercado com um sistema avançado de assistência ao condutor e uma grande variedade de tecnologias. O modelo traz ainda sistema de aviso de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, controle de estabilidade e tração e muito mais. Na cabine, a proteção aos ocupantes é reforçada pelos airbags laterais do tipo side-hear de tórax, de série em todas as versões. Eles são maiores e avançam até a altura da cabeça do motorista e passageiro, proporcionando ainda mais segurança para os ocupantes. Legenda por Sônia Ruberti